Correndo as ruas do Unial, os militares procuram devolver a rotina à população. Pelas estradas ou pelo monte, a missão é vigiar e fazer o reconhecimento da área. Com o reacendimento avistado, o próximo passo será comunicar o sucedido. Assim, o militar segue o protocolo e informa o acontecimento ao comando. O helicóptero surge em auxílio, combatendo o fogo de modo a não se ilustrar. Várias são as ajudas que chegam, desde militares e ronbeiros, que tentam atacar o fogo de todas as maneiras possíveis. Tomado o controle, a patrulha prossegue, fazendo o reconhecimento da área, estabelecendo o contacto com os populares. Ou os bombeiros, ou seja, a caça do território, está bem? Se dá para alguma coisa, seja só contactar. Está tudo bem? Não precisa de nada. Vai para casa. Está tudo bem lá em casa, está tudo. Cumprida a missão, A patrulha regressa à unidade.